Música Autoriza o juiz, Ramon concentrado, Ramon batendo falta pro Atlético na barreira, olha a sobra, pra fora, Raul Plasman É, começa muito bem o jogo, agora o Atlético vem muito bem colocado e não é uma coincidência 0 a 0 Atlético e porta fogo aqui no Independência Combrança de escanteio na entrada da pequena área, olha o gol! Gol! É do Atlético, Marques, em posição duvidosa, ao lado da trave Marques faz 1 para o Atlético, 0 para o Botafogo e os jogadores do Botafogo reclamam muito Raul Plasman, nós temos que ver o momento da cabeçada É, completamente impedido, a situação fica bem clara, você revê novamente, claro, a cobrança do escanteio Sai o cruzamento fechado na entrada da pequena área, Álvaro tenta, de bicicleta, bola não entra! De meia a bicicleta o Guilherme tentou, a bola já tinha passado pelo Wagner Teve toque ali de mão, hein? O jogo é quem? Funildo no cruzamento, olha a chance do Atlético, chute cruzado! É do Atlético Mineiro, Ramon! O Atlético faz 2 a 0 no oportunismo, na precisão de Ramon Menezes de primeira 100 chances para a Wagner, Atlético 2, Ramon, 0 para o Botafogo, Raul Plasman Exatamente na hora que nós apontávamos mais um erro de passe, quer dizer, uma bola lançada aqui da lateral esquerda para frente Quer dizer, devolveram a bola para o Atlético, ela voltou rápido e acontece o segundo gol O Atlético está próximo de alcançar outra marca histórica no campeonato brasileiro Olha o Marques, cara a cara, olha o gol! Gol! É do Atlético! É dele de novo, artilheiro! Marques! Cara a cara com o Wagner, que deu uma bronca na defesa, especialmente no Leonardo Inácio Guilherme fez o toque para o Alexandre, ficou cara a cara, vem o Atlético, cruzamento para o Marques! Gol! É do Atlético, Marques! Terceiro dele! Doze gols no Brasileirão! Que jogada bem trabalhada de pé em pé até a cabeçada de Marques! Time extremamente entrosado, jogando fácil, jogando bonito! De Guilherme para o Alexandre, de Alexandre para o Marques! Quatro para o Atlético, zero para o Botafogo! De novo, um gol para você!